Salve galera, estou mais aqui de novo Estamos aqui no Avatar Para vocês verem, tem uma filinha aqui mais ou menos A fila aqui está grande Está um brinquedo novo Falando que é 120 minutos para andar nesse brinquedo aqui Estou lascado A fila aqui está dando cortes Nós vamos, olha que lugar da hora Tipo, lembra a selva do Avatar Aquela pedra lá no alto Vou mostrar aqui para vocês Olha lá Aquela pedra lá no alto Vem, vem, vem Vem, vem Olha a Giovanninha aqui O que você quer mesmo, Giovanna? Fazer pintura de rosto Viu aí, pessoal? Giovanna quer fazer uma pintura no rosto Que nem do Avatar É isso Eu falei pra ela, ó Se você se comportar, o pai vai pensar Olha lá, cachoeira Olha o burro, eu acho que não é zona Não sei se vocês perceberam Tá chovendo, né? E não tá pouco não, tá chovendo legal Tá uma pé de roupa aqui pra chuva Tá bom? Aí, ó Vamos tá aqui um pouco Ó, filhinha Filhinha tá graúda, ó Vai ali, entra ali E vai indo É isso aí, pessoal Vou parando por aqui esse vídeo E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó